Aqui com a presença então da mãe Kelman de Emanjá, a mãe Valéria de Lugum Edé. Nós temos o comitê Lula Livre, toda quarta-feira a gente reza pelo senhor. Nos salve Lula, nos salve, a gente precisa muito do senhor, o senhor é de Xangô, eu trouxe a que chama Sinhã, agora quando o senhor for, é um pedido que eu tenho que fazer, quando o senhor for assumir a presidência na cadeira, leve isso aqui consigo. Uma foto, por gentileza, pode vir. Deixa eu descer aqui pra ter a foto. Mãe, mãe, mãe. Meu presidente, caô, cabecilé! Caô, cabecilé! Caô, cabecilé! Ninguém vence a força de Xangô. E você, por ser um homem de Xangô, você enfrentou o que muita gente não enfrentaria, a injustiça batida na porta, a dor sofrida e as noites na prisão. Mas Xangô, teu pai, te segurou, te segura, porque o meu povo de terreiro teve vez quando você foi presidente desse país. Nós carregamos, presidente, a força das minhas antepassadas e dos meus antepassados. Foi muita pé pra gente chegar onde a gente chegou. E a gente vai mudar esse país. E aí, em nome do meu povo da Umbanda do Ceará, eu lhe entrego Zé Pilintra das Almas, um grande mestre, curador. Eu tenho um pai e ele é um grande juremeiro, aqui dentro do terreiro, quando vem pra trabalhar. Seu Zé Pilintra, meu amigo verdadeiro e também bom companheiro, aqui em qualquer lugar.